Música O jogador de futebol Oscar dos Santos entrou com uma ação no Tribunal Superior do Trabalho pedindo a manutenção do vínculo empregatício com o time internacional até o resultado do processo que tramita no Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo O atleta pede a rescisão contratual com o São Paulo Futebol Clube O relator do caso na segunda turma do TST ministro Renato de Lacerda Paiva eliminou a ação cautelar do jogador por entender que a competência para analisar o processo no momento ainda não é do TST e sim do TRT O ministro ressaltou que a situação do jogador exige uma solução urgente e determinou que o processo retorne ao Tribunal de São Paulo o TSTE o TSTE